Pessoal, vou fazer o vídeo aí hoje, da Basso que eu comentei lá no vídeo da The Rosa Titânia, que é do mesmo dono. Como tinha que encomendar as peças para ela, eu tinha pedido na época para ele levar embora, por falta de espaço aqui, quando ele tivesse comprado tudo, trazia de volta para fazer a revisão. Porque os Ergo Power ali Campagnola, não sei que modelo que é esse, mas é aquele de entrada que os dois botões são juntos, o de subida e descida, e está estragado. Aí eu consegui para ele no eBay um par de record, oito velocidades, usado em excelente estado. E essas... Aí tinha tirado as coroas e o K7 que estava nessa aqui, para usar na The Rosa. Aí também garimpei um par de... As duas coroas novas, Campagnola, porque aí é BCD 135mm, dificílimo. E um K7 novo, de oito. Aí chegou, ele pediu para eu colocar o K7 e as coroas na The Rosa. E aí eu tirei de volta as coroas que eram daí e vou voltar para essa. Aí o estado das coroas que estavam lá na The Rosa Titã, igual o Serra, tudo torto, os dentes, de tanto que pedalam. E isso é corrente velha que faz estragar os dentes da coroa e do K7. Já era. Então essas coroas eram as que estavam lá na The Rosa Titã. E o K7 também. Está tão sujo, que não dá para perceber o desgaste não. Esse aqui já era. Aí eu vou voltar com os... O K7 e as coroas que eram delas, para uma corrente 9 SRAM que ele trouxe. Acho que é PC, né? 830. É uma corrente muito boa, fabricada em Portugal. E fazer revisão, né? E colocar o Ergopower, o campanholo que ele trouxe. Deixa eu pegar aqui. Aí, o que eu achei no Ebay para ele? Zerado. Record de Titânio. Não sei porque que vem essa nomenclatura de Titânio não, porque... Não estou vendo nada de Titânio nele. Nem parafuso, nem abraçadeira. O campo traseiro lá da The Rosa é Titânio e o parafuso de fixação é Titânio. Mas o... Aqui no Ergopower não tem nada, não. Essa... O campanholo eu gosto muito, apesar que a troca é um pouco dura em relação ao Shimano. Mas a precisão é muito melhor do que Shimano. Isso aqui... Feito para durar a vida toda, né? Aqui na Alcina, meu primo dá manutenção STI toda hora. Então, ainda mais esse moderno e Shimano, é igual o mato. A coisa mais difícil que tem de aparecer aqui é um Ergopower para consertar. Muito difícil. Pintura bem bonita. Basto, gap modelo. Eu de speed eu não conheço quase nada. Só fico mostrando aí para quem curte. E esse grupo campanholo é o mais de entrada. Não sei qual que é. Não sei se é Mirage. Porque não vem escrito, ó. Não vem escrito nem nada, né? Nas peças, ó. Qual grupo que é. Mas a pintura é muito legal. A bike está até... Tem os arranhados, né? O cara não tem muito cuidado. Mas de modo geral está até bonita a pintura. Essa direção aqui, ó. É Colnago. Interessante. Será que é fabricado pela... Pela campanholo? Está escrito Ernest Colnago aqui, ó. Tem que ver que eu não consigo focar. Está escrito isso aí. Não sei se é fabricado pela campanholo. Esse avanço já de cromo. Não é titano igual da outra. E tem, hein, Mirage. Agora o Guidão não entendo muito de speed. Não sei que marca que é isso, não. E ele lavou essa bicicleta antes de trazer. Olha o estado da pinça de freio. Olha o cubo. Sujeira. Ela estava imunda, imunda mesmo. Aí ele deu uma lavada lá para ficar menos suja. Ficou sem graça de trazer ela do jeito que estava. Até bom que depois dela pronto eu vou fazer um vídeo. É imundíssimo, ó. CL Itália Turbo. E passou um... Uma graxa em uma negrita. Não sei que está tudo desbotado também. E eu não sei que ano que é essa bike, não. Mas ela deve ser dos anos 90. Porque... É... Com esse grupo já de... Com Ergopower. Ergopower é dos anos 90, né. Esse é o início de 90, mais ou menos. Essa bicicleta eu creio que seja 92, sei lá. 93. Se alguém souber aí... Deixe aí no comentário. Porque eu não sei. Aí vai colocar o... De volta as coroas. K7. Que era dela mesmo. Corrente nova. O Ergopower. O Ergopower. Record. Aquele deita bichada aqui. Esse aqui... Os botões são na mesma alavanca. E esse Ergopower não é bom. Avant. Não sei se o resto do grupo é Avant. Que eu não conheço muito bem as linhas da... Do Campanholo. O Ar Campanholo. Os cubos também. Aí vai colocar uma fita nova de guidão. Fizic. Comprou verde. Vai entender. Tem nada a ver. Deve ter comprado uma preta. Fita top. Vai colocar... Um pneu Gator Skin. 700 por 28 atrás. Aí ó. O pessoal agora está usando tudo... 28. Porque a bike fica mais confortável. Dizem que não perde... Em performance. Não. Mas eu acredito que perca sim. Para um... Para um 23. O pneu é mais pesado. Tem mais borracha. Mais atrito. Como é que não vai perder? Mas eu como... Não sou ciclista profissional. Não vou dar pitaco nisso aí não. Então é esse aí. Ah que legal. Ele comprou... A fita de proteção de aro. De aro não. Essa aqui é de pneu né. Entre a câmara e o pneu. Isso é nacional aí. Tectile. E é bem boazinha. Mas eu instalei ontem. Instalei para um outro cliente comprar... Para uma grave. Essa aqui que é a original. Mr. Tuff. Lá dos anos 90 já tinha. Aquela... Nacional. Ele não deixa a desejar não. Mas essa aqui é outra qualidade. E o legal aí ó. Made in USA. Difícil hoje em. Ver alguma coisa feita... Fabricada nos Estados Unidos. Japão. No país de origem. Hoje é tudo China. Até guardei essa embalagem para mostrar esse aí ó. Que é a coisa mais rara de se ver hoje é um produto feito no país de origem. Até a embalagem do negócio é diferenciada. É isso aí pessoal. Eu vou fazer esse vídeo de hoje. Eu vou fazer esse vídeo de hoje. Tem muita bike top para mostrar ainda. Tem que fazer o vídeo de... Das peças que eu tenho para vender. Mas eu estou esperando que eu estou para receber um... Uma remessa aí de mais peças. E aí eu quero fazer no tipo por lote. Vou pegar umas peças que são mais top e zeradas. Fazer os vídeos delas primeiro. E depois as peças mais usadinhas. Mais simples. Porque tem tanta coisa. Que não vai dar para fazer num vídeo só. Mostrar dá. Mas falar de uma por uma. Não vai caber num vídeo de 15 minutos. Aí eu vou mostrando essas bikes que foram aparecendo aqui na oficina. No meio do bolo aí. As naves aí da coleção ainda tem muita coisa legal para mostrar. Então é isso aí pessoal. Até o próximo vídeo. Alô!